Beleza, beleza, meu alinhandos! Mestre Gama aqui na área para mais uma vez falarmos sobre mais algo importante para vocês sempre aqui no nosso canal do YouTube Mestre Gama estará presente falando de alguma coisa interessante uma orientação, uma matéria uma prova específica, tipo prova da IA, prova do IME Gaminho pode estar aqui também para te dar uma bronca já que irmão mais velho também serve para dar bronca, não é verdade? mas antes de qualquer coisa antes de eu falar do tema de hoje que é livros ruins para estudar inglês para a sua prova antes de eu tratar disso eu vou pedir para você me seguir no meu canal do YouTube do professor Sérgio Gama você precisa me seguir para sempre estar a par de algum post de alguma publicação que a minha equipe fará envolvendo algum vídeo meu amém, candidato? está me seguindo já aí? depois coloca seus comentários porque é muito interessante eu ler seus comentários para depois melhorar o canal cada vez mais amém? muito bem livros ruins para se estudar inglês olha quando a equipe me passou esse tema para eu falar sobre ele nesse vídeo eu me segurei porque particularmente só vem à minha mente o nome de um livro que é um encantamento virou uma lenda entre vocês que são concurseiros todo mundo tem um Murphy e eu comprei um Murphy minha mãe me deu um Murphy e Gama no dia dos namorados a minha namorada comprou um Murphy geral só quer usar um Murphy né? eu vou botar por terra agora a lenda que envolve esse Raymond Murphy que só serve para EFON e para o IME e nada mais porque ele é muito ruim para a pessoa que é fraca está começando agora o cara não sabe nada ele está todo escrito em inglês não tem questão de múltipla escolha ele mistura inglês britânico com inglês americano uma esculhambação só e somente tem condições de navegar por uma apostila dessas por uma gramática dessas quem já tem vivência quem já fez conversation quem não é analfabeto em língua inglesa quem já é culto em língua inglesa que é a minoria com certeza das pessoas é uma galera muito reduzida que tem condições de pegar o Murphy e detonar e só para EFON e para o IME porque EFON e IME tem o inglês nível de conversation aí o Murphy beleza ele vai entrar no esquema para você vai cair com uma luva na sua mão ainda assim você teria que ter tido um processo anterior preliminar de muita tradução de texto muito vocabulário muita prova feita das outras provas principalmente prova de E.A. para engrossar o seu vocabulário muita BBC News muito aplicativo News in Levels aí você poderia pegar o Murphy para estudar amém outra coisa candidato vou fazer uma comparação para você como eu fiz lá no meu stories negócio de livrinho para concurseiro lembra muito o cordão umbilical do filho na barriga da mãe sim o livro é o cordão umbilical que te prende ainda aquela parte de escola de escolinha de coleginho de merendeira que papai e mamãe assinava boletim né candidato em nome de Jesus acorda não é coleginho escolinha que você vai pegar mais é uma prova militar que vai inclusive definir a sua linha salarial a sua vida salarial até tu morrer tu tá entendendo candidato a coisa tem que ser séria a coisa tem que ser adulta ainda que você vá fazer CN e EPK seja adulto seja maduro para de ter a mente infantil porque ainda que você passe se você tivesse a mente infantil lá dentro vão acabar contigo tem uma mente adulta desenvolvida madura esperta tá ligado então não é livro é você buscar os bizus de inglês conforme for a oportunidade na sua vida se você já faz o curso comigo que benção de Deus você já tem material de apoio você já tem aula gravada você tem aula ao vivo toda semana você tem monitoria de segunda a sexta você tem suporte técnico você tem lá do material de apoio todo o material necessário para você poder gabaritar qualquer prova que você venha a fazer agora se você não quer ou não pode fazer o curso comigo por N razões o que vai acontecer você precisa então pelo menos se organizar seguir sempre meus stories lá no Instagram do prof.sérgiogamo precisa sempre seguir aqui o meu canal do Youtube do professor Sérgio Gamo precisa seguir os cronogramas que eu já não aguento mais falar segunda quarta e sexta texto terça e quinta gramática sempre sendo inglês a primeira matéria a ser estudada não é isso que eu sempre falo e pegar os bisus conforme for possível pegar os tópicos isoladamente dos editais pegar e da literatura da internet você consegue tem o site do toda matéria que inclusive tem bisus de todas as matérias matemática física a parada toda que é muito maneirinho para o indivíduo que está ali na sua o ruim o ruim de você não ter alguém do seu lado e que eu acabo repreendendo é você ter uma dúvida não ter ninguém para te ajudar a te explicar aí você vai querer matar essa dúvida como? num grupo de uma porrada de curioso que sabe menos que você o ideal é você ter um professor ao seu lado se você é ruim de física e você não faz física com Renato Brito por exemplo caraca maluco como é que você vai matar as dúvidas de física ah porque você tem um amiguinho que é bom em física né esse coisa de amiguinho bom em física não dá bom não dá bom o ideal é você ter um cara do seu lado licenciado mestrado doutorado do seu lado em física para te ajudar ele vai ter a base para te explicar ou ainda tudo bem se o teu amiguinho for monitor eu até aceito que você tem a ajuda desse amiguinho mas não é de amiguinho eu não sou chegado essa parada de amiguinho é melhor o professor do seu lado você não sabe nada de matemática com quem você vai matar dúvidas daqueles exercícios que você não consegue fazer de jeito nenhum com amiguinho ah vou pegar livro evita pegar livros tenta pegar apostilas baixar apostilas porque elas já estão mais direcionadas do que você precisa particularmente até nas outras matérias eu não vou nem entrar em discussão porque um ou outro livro realmente pode ajudar a você o Iese com matemática e assim vai o Tópicos em física aí tem até livro mas em inglês não candidato em inglês é texto da BBC News The Guardian The New York Times a revista Time e a revista Newsweek pra pegar vocabulário tem o aplicativo News in Levels aplicativo não é livrinho caraca maluco tira essa palavra livrinho da sua vida é por isso que esse bobeto tá aí quatro anos de curso cinco anos de curso inglês a coisa tem que ser mais dinâmica eu acho que você já me entendeu eu tenho certeza que você já me entendeu porque que eu não quero ver nenhum de vocês com o livro na mão agora você entendeu e o negócio de Murphy como eu falei relembrando se você estiver muito evoluído muito bem muito bem preparado já traduziu tudo que tem que traduzir já pegou um vocabulário incrível já fiz quinhentas mil prova de tudo até pra gari pra uber pra tudo aí beleza 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 aí você vai pegar o Murphy se você é pra eu fumo pro IME e aí pode ser que você entenda o que está escrito lá o que também sem professor do lado vai ser um tiro na sua paciência não brinca com o inglês não filhão não brinca não porque mestre Gama eu já fui ao inferno várias vezes já voltei e eu tenho moral pra falar não faz isso eu tô faz aquilo sei o que o Gaminha tá falando tá e tomara que realmente você possa estudar comigo interpretação de texto é questões de sinônimos questões de de é gramática é poxa tomara questões de phrasal verbs questões de conjunções questões de modais sabe eu tô querendo muito ajudar você porque o meu método ele é pra você pra você que não sabe nada inclusive agora tem um método pro cara que sabe menos do que o nada sabe o cara que é menos de nada o cara é tão coitado conteúdo o cara é tão cocôzão que tadinho né tem o nivelamento que eu criei agora o nivelamento é pro pessoal de conteúdo cocôzão eu até queria chamar o nivelamento de projeto cocôzão porque é o cara que tadinho ele não sabe a diferença entre I am e I was a menina lá me perguntou porque o que que é gerúndio mestre o senhor falou que falando é gerúndio né em português o que que é gerúndio aí a pessoa não sabia nem português eu tive que explicar pra pessoa entender o que que é gerúndio tá ligado você que não sabe nada nem de português vai precisar do meu nivelamento o nivelamento agora é o seguinte ele desconta ele debita do preço do ICM e da EFOM ou seja você não paga a mais então é a forma que eu criei pra poder pegar você que é conteúdo cocôzão né sistema cocôzão de ensino né pra botar no nivelamento eu te dar aquela moral você pode me acompanhar diariamente nos stories tô sempre colocando prints de pessoas agradecendo caraca da minha cravei 20 de 20 na sua lista 4 gaminha cravei 14 de 15 na sua lista 3 e eles se entusiasmam eles gostam disso que bom gente que bom porque a função do professor cara é ajudar a sua cabeça e não esculhambá-la de vez pior do que tu já tá não dá eu tenho que ajudar tornar o inglês simples lapidado bonitinho igual o diamante pra você poder entender os bizus decorar os bizus e ser feliz com aquela farda com a qual você sempre sonhou com a azulzinha com a branquinha ou verde oliva hu hu selva né candidato você tá entendendo qual é a minha função na sua vida tu esquece esse negócio de livrinho a minha tia comprou um livro espera chegar a festa julina quando acabar a palha lá pra botar o fogo tu bota o livro da tua tia tá ligado não é livro não é livro e também tem um livro lá cheio de texto dá um chute nele de cima da ponte Rio Niterói aqui no Rio pra ela cair no meio da baía de Guanabara o livro né e ele afundar pra você nunca mais ver esse livro é inglês de mídia inglês que tá em livrinho textinho prosa sai dessa vida candidato hoje hoje é texto de jornal de revista acorda pra realidade candidato é por isso que eu tenho mais de 6 mil aprovações eu não me gabo como alguns profissionais agora virou moda né e esse professor tem 4 anos de vivência ó 3 anos hein eu tenho 28 ai 28 quando algum de vocês nasceram eu já tava há 8 anos dando aula eu preciso falar mais alguma coisa então vocês que gostam de mim vocês que gostam do meu trabalho vocês que já se divertem comigo com a minha maneira de falar de brincar nas aulas né você que aprecia a minha visão bem sintetizada bem simples bem prática é você que eu quero como meu aluno amém vou respeitar aquele aluno que adora tentar entender aquele texto com aquela porrada de matéria inútil escrita no quadro né exercício que é bom nada né aí você fazendo uma questão de voz passiva não porque na voz passiva o sujeito ele é paciente se o sujeito é paciente é porque ele sofre a ação ele não executa a ação ele sofre a ação candidato ah candidato pelo amor de deus você não serve pra ser meu aluno tá bom se você gosta de aula sim agora deixa eu me dirigir ao meu fã clube a galera do rapidinho olhou bizu letra olhou bizu letra galera que tá preparada comigo pra ver interpretação de textos né ah lá beleza nada de livro ou você faz provas ou traduz textos da mídia é isso que vai te dar vocabulário sabe a você que gosta do meu trabalho um abração do gaminha espero vocês em massa no nivelamento ou direto já no ICM e na EFOM se você pelo menos já sabe o verbo to be direitinho então já dá pra você vazar ou como diz meu cunhado já dá pra você meter marcha diretamente lá né pro ICM e pra marinha mercante pra eu lá já te dar um trato necessário pra você fechar a sua prova de língua inglesa moral da história nada de livrinho Murphy só eu foi M amém candidato segue a graminha pra mais bizus e cada dia vai tá aqui bizu sendo baixado pra vocês postado pra vocês sempre coisa boa tá bom é com muito prazer que eu tô aqui obrigado por tudo quero os comentários e tudo aquilo que vocês precisarem de mim de bizus de inglês e tal que vocês gostariam que eu desse aqui assuntos que eu gostaria que você gostaria que eu colocasse em pauta pode dar ideias às vezes eu pensando sozinho minha equipe aqui pensando sozinho a gente vai deixar escapar alguma coisa aí você pede só não pede dinheiro candidato pedir dinheiro pra professor tá de sacanagem um abração do gaminha adoro vocês muito obrigado por vocês curtirem meu trabalho sigam o gaminha aí no youtube não é youtube é youtube valeu fui e aí e aí e aí